O maior poder que a gente tem é poder cativar as pessoas à nossa volta exatamente com a nossa essência. Sim, nós devemos insistir em ser nós mesmos. Nesta série de vídeos que a gente fez e abordou alguns assuntos, a via de regra, se vocês começarem a pesquisar, vocês vão ver que exatamente estes pontos que a gente colocou aqui são essenciais para a sua vida. E mais, alguns destes comportamentos, quando invertidos, trouxeram um fracasso a você. A importância que eu trago para vocês de se ter poder pessoal não é uma crença entre uma pessoa e outra. Na verdade, parece que nós temos duas pessoas dentro da gente. E quando a gente passa a entender isso, a gente se torna aquilo que eles chamam de o observador, ou seja, a pessoa que observa a si mesma. Mas que começa a compreender que existe um... O ego construiu um arquétipo imaginário e que, na verdade, você exerce outro arquétipo. Quando algumas pessoas me perguntam aqui no canal Ei, Carlos, qual é o meu arquétipo? E quase sempre eu sei que elas estão perguntando do arquétipo formado pelo ego. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que a maioria das pessoas tem uma ideia errada de si mesma. De si mesmo. Tão errada que quase sempre todos nós temos medo de perguntar para as pessoas o que elas veem na gente, quando olham para a gente. Ou seja, quando você criar coragem e pegar uma pessoa de sua confiança ou até mesmo um estranho e perguntar o que você está vendo de fato. Ou quando a gente se comunica, o que exatamente essas pessoas estão entendendo do que a gente fala. Quase sempre você vai ver que, na verdade, você pensou de um jeito, mas você exerce essa informação de outra maneira. Assim como sua aparência, você, seu comportamento. Quase sempre é assim. Você imagina que você é uma coisa, mas a sua manifestação externa, ela é construída, digamos assim, pelo ego. E quando a gente constrói a nossa própria imagem arquetípica, as nossas funções sociais, são muito ligadas ao ego. Pouco disso é ligado a você como essência. E por que, neste fechamento, eu quero estar falando sobre essência para vocês? Porque, sem dúvida nenhuma, você foi iludido em acreditar que a força era poder e que a sua manifestação do ego, basicamente, ela é competitiva e que ela quer se manifestar a todo custo pela força. O ego produz essa manifestação em que um quer ser melhor do que o outro. Um quer construir algo maior do que o outro. Na verdade, quase sempre quer provar para o mundo que possui competência. Mas, na verdade, competência não é isso. Quando a gente fala de competência, a gente fala daquela pessoa que todos os dias tenta fazer melhor aquilo que já faz. Mas, mais do que isso, ela consegue começar a colocar a sua essência para fora e transformar as coisas com uma identidade dela. É comum você ver pessoas que falam assim, Ah, eu conheço... Tal pessoa passou por aqui. Digamos que a gente é conhecido pelos nossos rastros, como diria a frase. Nós, na verdade, manifestamos uma certa identidade no ambiente em que nós estamos. Ou seja, tudo o que a gente coloca para fora tem algo a ver com nossa identidade. O maior problema hoje é que a maioria das pessoas fazem isso parecer igual. Fazem de tudo para serem normais. Tímidas de colocar o seu próprio poder para fora. Sua própria identidade. Ou seja, a sua manifestação. E aí que mora o grande X do porquê nós precisamos ter poder pessoal. Poder de manifestação. Todos que estão à nossa volta estranham exatamente quando alguém quer e se coloca para fora. A maioria das pessoas costuma estranhar de início porque, no fundo, elas gostariam de estar sendo elas mesmas. Por isso que elas tiram sarro, tem humor, às vezes, a seu respeito. Mas quando, na verdade, no fundo, dentro de cada um carrega aquela coisa de querer realmente estar fazendo o que você já começou a fazer e que acordou para a vida. Daí a manifestação pessoal onde as pessoas começam a gostar da sua presença, a querer você ali junto de você. a melhor forma de você conhecer isso é você mesmo olhando as pessoas que você escolhe à sua volta. E você vai ver se você prefere aquelas de aparência porque se você vive pelo ego e valoriza a aparência, valoriza tudo, você vai, lógico, escolher as pessoas pela aparência externa delas. a minha companheira esses dias falou assim, mas como eu tenho visto pessoas no YouTube que falam bonito, falam legal, mas como será a vida dessas pessoas em suas vidas pessoais de verdade e não na imagem que ela projeta para as outras pessoas. e eu falei para ela, bom, você conhece um, você convive com um e você sabe que eu não sou perfeito, que eu tenho vários defeitos e você está aqui e consegue ver, mas a única coisa que você percebe é que eu não falo diferente para você de como eu penso do que falo para as pessoas do canal. com certeza é difícil por aparência você sentir isso a não ser que haja uma empatia, uma troca de impressões. Mas para isso justamente essa troca de impressão, essa essência que você olha e capta e para você principalmente que eu faço vídeo você que me acompanha e que está aqui no canal comigo já faz um tempo tem gente que chegou agora mas assiste todos os vídeos e de certa maneira acompanha a energia do Carlos digamos que se familiariza se sente bem e a gente tem essa troca aqui cada vez mais aberta cada vez mais profunda dos nossos assuntos e é por isso que na verdade não preciso editar muito improvisar muito nos vídeos aqui porque na verdade é o que é passado aqui através desse poder da essência da qual eu treino também e tento fazer ela se manifestar para fora e principalmente o meu convite no canal é esse para que você em primeiro lugar seja você mesmo seja você mesma se manifeste como você é não tenha medo aliás os exercícios vem justamente para retirar o medo da sua vida e você pode usar ferramentas práticas como os arquétipos que transformam passam essa magia através do subconsciente para vocês e é nesse ponto que eu gosto de trabalhar muito nesse campo mental da estrutura bem mas quando a gente decide manifestar a si mesmo para fora a gente começa a se conhecer como essência também ou seja você é como um incenso você tem seu cheiro você tem a sua forma de exalar a sua forma de brilhar e isso que é um dos pontos que a gente quer trabalhar aqui no canal com vocês no filme a culpa é das estrelas fala a seguinte frase que a dor tem que ser sentida e se você tem que viver a vida passar por todos os problemas que todas as pessoas passam e nós não somos diferente de ninguém aqui na face da terra eu faço a seguinte escolha de que nós na verdade podemos escolher qual caminho interior seguir qual proposta seguir e aí sim que vem o X da questão porque a dor ela vai existir e ela será sentida a grande questão é se você quer se revoltar com isso ou não ou se você quer lidar com a vida com maior propriedade interna mas para isso você tem que se conhecer se você tem que dar esta possibilidade de você se manifestar na vida como você é ninguém neste planeta é igual a você e você insiste ainda em se padronizar dentro da matrix não é esse o ponto que nos interessa o ponto que nos interessa é o ponto da força o ponto do poder interior que se manifesta através de você como eu já falei dizem que Deus está dentro da gente e de certa maneira ele quer se manifestar através da gente ele quer olhar o mundo através da sua personalidade da sua maneira de ser se fosse tudo tão igual ele não precisaria dos nossos olhos para ver o mundo de outra maneira mas a maior brincadeira de Deus é ver o mundo através dos seus olhos através da sua perspectiva e ele acaba rindo da nossa inocência em ver a vida e não ter o conhecimento de lidar com ela mas ainda assim você é capaz de ignorar totalmente que você tem a centelha divina dentro de você quando você perde a possibilidade de ser um co-criador você deixa de lado o criador o ser pessoal é voltar a acessar principalmente a centelha divina dentro de você a forma de Deus dentro de cada um de nós Namastê a palavra Namastê o que significa em essência eu vou falar por muito tempo aqui mas a palavra em essência Namastê significa que eu saúdo o Deus a parte plenária de Deus que está dentro de você a divindade que está dentro de você e você saúda a minha saúda a minha então neste ponto quando a gente diz como fala no conhecimento antigo paramatma que é como se dentro do ser houvesse dois pássaros um é Deus e outro é você um que as vezes o ego toma conta quer agir sozinho quer ser o dono da situação mas ele não tem a inteligência consciencial que é justamente a inteligência que entende que você tem começo meio e fim e que tudo aqui é vamos dizer assim não é uma verdade absoluta é uma verdade temporal estabelecendo a verdade neste momento nessa manifestação no estado de consciência dessas pessoas que podem ser até entre aspas tecnologicamente mais evoluída que as do passado necessariamente não é a melhor portanto quando a gente fala de inteligência consciencial é justamente isso o ponto em que a gente começa a imaginar que pode se divertir junto com Deus porque afinal Deus está observando a vida através dos seus olhos mas você não quer falar para Deus o que sente quando vê como observador a vida você pode ter a possibilidade de conversar com ele mostrar a vida e ironizar a vida não levar a vida tão a sério você tomar essa decisão de acionar o paramátimo acionar Deus dentro de você e solicitar essa força para a cocriação o poder desculpa corrigindo o poder para a cocriação existe uma teoria agora que fala que nós estamos dentro de um jogo você já deve ter ouvido falar isso aqui na internet que nós somos como se nós tivéssemos dentro nós fôssemos um avatar escolhemos uma forma e estamos dentro de um jogo que na verdade nossa consciência nem aqui está está em outro lugar muito louco esse assunto né mas eu tomo por base dentro deste assunto a possibilidade de imaginação em que você pode imaginar realmente tudo bem como eu falei agora no começo do vídeo se eu posso pedir para alguém me observar e me falar exatamente que arquétipo está vendo que forma está vendo o que eles vão dizer você pode ficar com medo porque de repente você vai imaginar que vão falar algo que na verdade você sente que você não é o que fazer se alguém diz se você pergunta para alguém e diz assim olha fale o que você está vendo de mim e preparado realmente preparado para abrir estar aberto choque você avaliar você vai ver que na verdade você projeta uma imagem externa então você acaba criando uma terceira pessoa né porque na verdade só existe Deus dentro de você e você como centelha né uma parte de Deus e aí você cria o ego né uma terceira pessoa e mais do que isso você endossa essa terceira pessoa você faz essa terceira pessoa ser poderosa indestrutível porém o ego cria através do intelecto através da inteligência humana e muitas vezes não utiliza nem a inteligência emocional mas aí quando você começa a adquirir inteligência consciencial você começa a se dar conta de que você só será feliz trabalhando junto com a centelha divina que existe dentro de você centelha divina oferecendo algo para a centelha divina precisa de nada proprietária de tudo mas ela quer muito se divertir com uma coisa que ela deu total independência e livre-arbítrio para você que sua vontade sua manifestação jamais a centelha divina irá invadir a sua intimidade fazendo você fazer algo por vontade dela ela não quer isso se ela não quer isso para nós que ela é extremamente poderosa porque nós iríamos querer fazer isso com alguém submeter alguém a nossa vontade ou melhor deixando-nos ser submetidos a vontade dos outros não você não vai submeter ninguém forçosamente a sua força mas também não irá deixar ninguém exercer força sobre você porque todos têm força externa são forças externas que nos aflige não são poder externo a parte de uns uns manifestam mais poder do que outros eles conseguem acessar essa centelha divina e se tornar co-criadores da realidade lembrando que até mesmo os maus conseguem fazer isso mesmo os egoístas conseguem fazer isso e eles conseguem acessar uma parte disso muitas vezes inconscientemente de tanta vontade e desejo que eles têm eles acabam conseguindo o que eles querem mas os maus se seduzem pela força a força é sedutora a força é extremamente sutil e dentro de nós a produção de várias químicas quando exercemos a força sutil do ego e que nos subimos um degrau vamos dizer assim na escada ganhamos um posto dois postos uma liderança um poder material o egoísta vai absorver aquilo a força e aí alguém diz assim olha o poder é por este caminho você não será assim a inteligência consciencial diz pra você você não é eterno você é temporário aqui essa identidade este ego esta forma linda bonita é temporária olha você vai murchar como uma manga que cai no chão ah mas esse é um motivo pra ficar triste não não é essa a essência da inteligência consciencial ela não vem para estragar seu dia para transformar sua vida numa vida chata pelo contrário pelo contrário a chance que você tem através do poder é de impressionar a centelha divina fazer algo nesta vida que a centelha divina não espera embora todos saibam enxerguem em você todas as suas tendências ela permite que esse universo de milhares de possibilidades se manifeste através de você e você pode acessar tudo isso e neste jogo quando você começa a entender você fala a possibilidade de qualquer coisa em minha vida então começa aquela brincadeira muito simples que eu faço pela manhã quando acordo eu digo assim pra centelha divina qual é a brincadeira de hoje qual é a traquinagem que o senhor vai fazer comigo o que você vai me mostrar qual é a possibilidade que irá surgir hoje no meu dia mas eu também digo assim olha eu vou te surpreender eu vou fazer algo por merecer por merecer a sua atenção e aí que entra o trabalho da inteligência consciencial porque você começa seu dia consciente de que existe um universo de possibilidades à sua volta e é claro e aí você vira você vai se tornando cada vez mais este dínamo porque na literatura antiga diz assim que Deus ele é o todo atraente o todo atrativo e que o homem quer ser Deus justamente para ter toda a atração e o poder de sedução de Deus no fundo o nosso ego ele quer muito isso ele quer muito essa possibilidade de se manifestar desta maneira de ser como Deus ah ser adorado é tão bom ser bajulado é tão bom não ter problema de insegurança é tão bom afinal você tem exércitos poderes e nada pode te tocar essa sensação é tão boa né muitos querem isso muitos querem mas se enganam achando que realmente isso não passa de um pensamento e de uma sensação que até mesmo um mendigo pode sentir tudo isso dentro de si mesmo ah mas isso é é aqueles que não tem essa segurança não vão sentir isso engano seu não há nada que outras plataformas sintam que você não possa sentir estar dentro de você todas as possibilidades e como o grande gênio que existe dentro da gente você diz eu quero isso ou eu quero aquilo e a centelha se surpreende porque diz assim por que que você quer isso pra que que você quer isso aí ela fala assim mas o que que você vai fazer com isso você está pedindo um grande teste na minha vida na sua vida ah eu achei interessante eu acho que eu vou te dar isso pra ver o que que você faz com isso né assim como nós como pais aqui na terra a gente diante do filho ou diante de alguém se sente seduzido a dar algo a se doar só pra ver o que o que que acontece embora às vezes tenha possibilidade sim daquilo não dar em nada mas mesmo assim você vai lá e investe algo naquilo mas por que de certa maneira algo dentro de você te seduziu a este ponto existem certos aspectos que o divino ama sentir para para a centelha divina é como é como um mel numa chupeta de uma criança é é doce é suave de sentir e vocês sabem qual é uma delas um sentimento que é extremamente cativante e que faz a centelha divina se ligar plenamente em você isso é inteligência consciencial humildade é uma delas a segunda é compaixão na prática fazendo algo não necessariamente humildade começa com reconhecimento de que nós estamos aqui temporariamente não só nós mas todos que estão à nossa volta as pessoas nossos filhos são entidades vivas como nós compaixão começa pelo seu próprio corpo saber que você é um ser vivo e que há trilhões não sei quantos de células em seu corpo todas se reproduzindo em entidades vivas inconscientes mas já desfrutando de uma possibilidade material levando nesta consideração o teu corpo já é um universo de possibilidades ataques defesas células brancas e tudo mais você já ouviu falar isso isso é muito automático e você ó grande deus nem isso você controla nem isso você dá um comando isso já está em você mas para isso funcionar você tem que estar dentro dessa máquina chamado corpo ter poder em primeiro lugar é justamente para você não ser capaz daqueles que tem força ter poder é justamente não ser escravo por consciência própria às vezes às vezes você não vai mudar a sua vida agora você não nem tem que mudar a sua vida sair da vida que você tem como sair da matrix e tudo mais mas você começa a ter consciência a partir do momento que você começa a ter consciência a sua inteligência consciencial começa a se desenvolver e aí a gente começa a trabalhar com a inteligência consciencial digamos que ela está no topo você passa a ter uma compostura diferente diante da vida um olhar diferente para as coisas o medo já não te assola porque as mesmas coisas que antes te assustava você sabe que elas também tem começo meio e fim qualquer homem morrerá qualquer homem caga qualquer homem vai no banheiro qualquer homem basta um coliforme na alimentação para fazer ele ter diarreia e vômito nós vamos seres extremamente sensíveis e frágeis não só nós mas essas pessoas também ou seja somente este amor traz o poder da atração que você necessita para a sua vida às vezes aqueles que se esquecem da competência vão ter restrições materiais na vida porque nós não podemos só pensar na inteligência consciencial e esquecer que existe um mundo andando aqui e nós podemos colaborar com essa estrutura alguns vão até lucrar com isso trabalhar com isso não importa não importa mas para isso é necessário ter uma compostura uma ética uma certa nobreza buscando uma certa excelência na sua vida e aí sim a competência te torna materialmente suprido sendo competente você sempre será acionado alguém sempre irá precisar de você da sua competência e entra se na compostura vem a excelência né compostura excelência na competência vem ser exímio ser ser extremamente digamos assim infalível mas não para mostrar para os outros o que você é simplesmente você quer esgotar toda a possibilidade que você tem dentro da sua área tudo isso pode ser para a sua vida pessoal pode pode ser no seu trabalho pode pode também e lembrando que no magnetismo vem a atração e você vai começar a atrair muita coisa portanto se você esperar um pouco der um tempo vai vir muita coisa até você se você der um tempo e começar a triar você vai na primeira fase você vai perceber que aquilo que chega mais lentamente até você é melhor é mais lindo é mais bonito trará sensações e emoções muito mais profundas em você portanto se você tiver paciência não basta vir a riqueza a sua vida a riqueza cheia de trabalho a riqueza cheia de de processo em que você se desgasta todo não é legal bom quando a riqueza vem de um jeito que você possa ter tempo para usá-la não é assim às vezes vem um amor na hora errada e você não tem tempo para desfrutar você não tem as possibilidades e o desligamento da vida para viver aquele amor então você quer viver o amor vivendo estudando trabalhando enquanto jovens que encontram sua bela amada e não tem tempo para desfrutar tem uma vida para viver momentos para viver mas não consegue viver porque veio na hora errada na atração na hora errada até isso a gente tem através do nosso poder pessoal de controlar tudo isso eu quis me aprofundar um pouco mais aqui neste vídeo ponto a ponto trazer uma uma visão de excelência para vocês em em um aspecto de vocês serem vocês mesmos de manifestar a excelência a manifestar a essência de vocês coloque-se para fora defina-se como você é aceite-se quando descobrir que tipo de pessoa você é qual é o tipo de comunicação que você é não tenha vergonha de ser o que você é a prova disso é eu que estou aqui falando para vocês e você sabe que quando eu coloco essa essência aqui é direcionada exatamente para vocês quando a gente se descobre a gente não tem muito o que doar a não ser isso um para os outros é o que eu sempre digo a vida não seria das pessoas a sua volta não seria a mesma se você não existisse ali se não estivesse ali presente a vida das pessoas só está do jeito que é porque você está ali se você nunca estivesse até mesmo a vida que você conhece todos que estão lá seriam diferentes teriam outro aspecto outra energia estaria ali seria bom ou pior para essas pessoas não sei mas você sabe o que a tua presença exerce nos ambientes e setores que você vai valorize-se valorize-se isso tem valor isso tem muito valor como eu falei o que eu que eu 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 eu